É isso aí galera, esse é o título que vocês estão vendo aí, Adeus ao Voyage Agora, olha o vídeo aí dele indo embora galera, complicado, olha o vídeo dele indo embora Adeus, olha o cadê, Adeus And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the high ways Through my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the high ways And on and on And on and on We'll go Through the wastelands 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 É isso aí galera, vocês viram aí né O título realmente é esse Adeus a Voyage O Voyage tá indo embora né Vocês viram ele indo embora no guincho aí É Por que que ele tá indo embora? Arrumamos o funileiro galera Conseguimos arrumar um funileiro Bom O cara é um baita do profissional Só que ele fica um pouco longe daqui tá Da onde a gente tá de Ribeirão Pires e em outra cidade E só que eu não vou ter como ficar indo lá filmando tá E também é uma pessoa que não gosta muito desses negócios de filmagem Uma pessoa mais antiga né Mais um baita de um profissional E encarou né O desafio de arrumar o Voyage né E ele vai ficar bacana galera Vocês vão ver o jeito que esse carro vai ficar Caiu na mão da pessoa certo O cara é um profissional de primeira Entendeu? É Eu não queria colocar esse carro na mão de qualquer pessoa Porque Eu quero carro liso né Carro lindo 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 E a cor que eu pretendo pintar esse carro aí Que é segredo ao extremo Vocês vão saber só na hora que eu vou pintar É Se a folinaria do carro não tiver boa Vai parecer aquele carro cheio de coxinha sabe Que dando lado Então É Escolhi 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 o cara certo né Vocês viram as peças que vai ter que trocar Que é muita peça Que tem que trocar realmente É Os dois para lama As caixas de ar Interna e externa Nossa Um monte de coisa Tampa traseira As duas portas Bastante coisa galera Né E os funereiros que eu tava encontrando Os preços tava Absurdo Cheg Alguns Chegava a ser preço exorbitante tá É Realmente um roubo Então mas É Aí vai daqui vai de lá Não consegui parceiros tá Nessa parte ainda de Fulinaria Infelizmente eu não consegui ninguém de parceria né Pintura a gente já tem um parceiro aí que Vai dar um desconto bom pra gente aí Um baita no profissional Que também Quando ele for pintar Fazer os acabamentos lá Eu vou mostrar passo a passo pra vocês Depois eu passo o contato dele certinho Mas de fulinaria Não Foi indicação Fui lá conversei Mas é uma pessoa antiga Não gosta muito de filmagem né Então Então o Voyage vai ficar um tempo sem aparecer no canal Beleza Então ele vai ficar um tempo sem aparecer no canal Tô avisando vocês né Mas ele foi pra Fulinaria Fulinaria né E o carro vai sair top Porque praticamente o que eu quero Que eu expliquei pra ele o que ele vai fazer É uma restauração Bacana Praticamente ele vai fazer uma restauração do zero naquele carro Pelo que eu quero aquele carro imaculado Assim que ele tiver zerado E se der também Vou ver se dá tempo de eu ir lá Qualquer coisa eu faço uma filmagem rápida lá Pra mostrar pra vocês Mas é meio longe Eu posso ser que não consiga tá Então eu já tô avisando Mas o carro vai sair top galera Vai sair show de bola beleza Só falando pra vocês aí mesmo aí que o Voyage foi pra fulinaria Beleza E aí galera é o seguinte Clica na playlist aqui em cima aqui ó Olha todos os vídeos desde o começo da saga do Voyage Beleza Compartilha galera esse vídeo Deixa o like Não é inscrito Se inscreve no canal E galera é isso aí beleza O Voyage vai ficar bacana Você que gosta de quadrado Compartilha em todas as suas redes sociais Vamos explodir esses vídeos de like aí Beleza galera Um grande abraço